O que é isso? Não tenho carros mortais Talvez tu queiras saber Porque em vida já estou morto Talvez tu queiras saber Porque em vida já estou morto Não apenas pode ser As saudades no teu corpo Só apenas podes querer As saudades no teu corpo E tu que sentes por mim Desde essa noite perdida E tu que sentes por mim Desde essa noite perdida Sentes esse frio em ti O que eu sinto na minha vida Sentes esse frio em ti O que eu sinto na minha vida E eu trai que o teu corpo há O ar branco do meu Por isso eu trago a saudade Que o teu corpo é do meu Por isso eu trago a saudade Que o teu corpo é do meu Eu tenho um sonho doirado Sonho que a minha alma quer Eu tenho um sonho doirado Sonho que a minha alma quer É morrer Cantando o fato Nos braços da minha mulher E é morrer Cantando o fato Nos braços de uma mulher